Eu vou estar aqui para te apoiar. E vou fazer a minha parte. Cuidar de ti e proteger-te. Vou pedir que nunca estejas em perigo, doente ou com frio. E mesmo quando disseres que estás bem, vou querer saber o que comeste e se dormiste também. Porque tu és parte de mim. Cada um faz a sua parte. Na Zentiva há 500 anos que fazemos a nossa. Ao desenvolvermos mais de 200 medicamentos genéricos de qualidade eficaz e acessíveis. Tudo para que possa cuidar de quem faz parte da sua vida. Zentiva faz parte da sua vida. Tchau, tchau.